Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutay, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. Um jornalista veio com o microfone e disse assim, por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse, fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores e conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu e disse, mas por que o senhor fez isso? Ele disse, isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu, o senhor deixou ele ganhar. Ele disse, eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou, então, mas ele estava distraído. Ele disse, então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo, quieto, sem câmeras? Aliás, ele disse uma coisa mais interessante. Se eu subisse no pódio, no lugar de número um, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para a minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja a sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si, eu estou falando de outra coisa, aquilo que você não quer envergonhar. E Manuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo, tudo que não puder contar como fez. Porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito, então nem faça. Nesta hora, eu citei várias vezes algumas religiões, me lembro talvez daquela que para mim é a mais forte expressão ética que já vi, que aparece numa das cartas do apóstolo Paulo dos Cristãos. Está lá no capítulo 6, versículo 12. O apóstolo dos Cristãos escreveu, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha história, o que mancha a minha trajetória, o que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo, o que entristece minha mãe.